Acha que a hero gobs vale a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ainda caem. Se tivesse aqui, estava todo tipo inspirado. Ahn... Esta área aqui costuma ser free. Na bomba de gasolina. Acho que foi para lá. Eu tenho Gandalf landing para aqui. Para as janelas. Eu não tenho. Não posso ir? Ahn... Ok. Faça. Um lama ai no meio. Um lama... Ahn... Eu quero ir naquela tática azul. Estava a me olhar para mim. Ahn... Um garçinho de azul. Aqui cai. Ahn... Ahn... E tipo não podes entrar na box. É tipo... Ahn... É bem mal aí. Não, não, não. Ahn... É só focarmos no meio. É só focarmos no meio. Tipo... É literalmente só focarmos no meio. Eu pensava que era algo que lá de vocês lá em baixo. É que o calma as janelas... Pobre da mão. Não. 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 Ahn... Não. 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 É só o que eu estou criando aqui. Ahn. Ah, eu peguei eles Não é verdade, é milagro, tia Eu posso pegar eles Você tem 6 Ah sim, eles eram meus, eu te cortei Sim, eu não peguei eles Eu tenho 5, 0, 0 Eu tenho 2k metal Quanto bric? Ah, ok, ok Eu quero pegar metal, vamos salvar para o Inter Vamos ter um... Agora lembrei-me, quando andavas a ver uma cena qualquer Que acho que era para aumentar a concentração Ou assim, já deixaste disso Ah, era uma vida nootrópica Mano, o Knight ia para ponder aquele gajo todo De uma maneira Você tem que matar alguém Não, não 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 Caramba, você é tão bom Você é tão bom Qual é o ponto, mano? Acho que a dia 2 tem cenas mais bonitas Não sei Você vê, ele é o centro do centro, você vê aquele bairro? Nós podemos trupe-sparei ele, ele cai e ele ele Ok? Ok 3, 2, 1, go E... Não sei nada Não, não, não sei de nada É isso? É creolo? Não faço ideia Não sei de nada Não sei de nada Boosta, crica, tocota É tudo o que eu sei dizer, nem sei se streamifica alguma coisa Mas... mas obrigado Muito obriga- Muito obrigado pelo Prime Muito obrigado pelo Prime Não sei de nada Não sei de nada Não sei de nada É... Tu és para? Não sei de nada É... Oh meu Deus P*** de... Snipe... Oh meu Deus Não Oh meu Deus Ah Para mijar malta, vou pedir para mijar e sair só Já venho 280 pessoas vivas vá Ih caraças Ih caralho Tu queres pegar-me todo mano? É que eu não tenho vida para atacar a star-me, portanto eu agora vou ter de mandar um shogway para cima de ti Ah mano Ah ainda lhe mandei um sítio e tal Yikes Parabéns, mais voos, let's go Thank you What's up y'all? It's me Bem, o Shikai demorou uma semana a chegar da Diamond, eu estou aqui há 10 meses stuck Uma cambra na perna e não está a doer Podes mostrar o teu setup Será que assim vai dar para ver? Assim o meu setup Estás de luta a rigor? Que calças azuis? Que minhas calças são azuis? Este ponto eu vejo em prendas Ahn... Não tem isso A cara de flash ou ultimate da Ashem? Muito bom Estão tudo fodido Essa aqui é Acho que tem meio das skins e meio das champions Tipo na cena do K.R.F. Dois Bom, eu tenho meio das skins e meio das champions Sim, tem mesmo boas, 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 boas. Olha... Battle Queen Diana Prestige Edition. Que lindo, a skin deve ser linda, bro. Quais é que há aqui de Borders? Azir? Ivern? Orn? Hakan? Shaya? Ei, que merda. Mas pronto. Aí... Eu tinha aceito participar no turneio, portanto, olha... Participei no turneio. E agora vai ser também um turneio de Valorant que também já estou a ver. Se aquilo não começar a correr bem... Gostei, tata, tata... E aí... E aí... Obrigado.